Você lembra daquele caso, daquela garotinha que foi agredida pela própria mãe em Montesquaros e as agressões foram gravadas pelo padrasto da garota? Pois é, o crime já fez um ano esse mês. Hoje, a garotinha tem uma vida completamente diferente. Vamos ver na reportagem? Põe na tela. As cenas chocaram o Brasil. É sentada. É sentada. É sentada. Os gritos são de uma menina de sete anos que é agredida pela própria mãe. A mulher dá tapas, socos e joelhadas e ainda usa fios de uma extensão para bater na filha. Segundo a polícia, a menina teria encontrado um pacote de preservativo e pegou, achando que fosse bexiga. O caso aconteceu em abril do ano passado. As imagens foram gravadas pelo ex-companheiro da agressora, que, de acordo com as investigações, usaria o conteúdo para chantagear a mulher. Caso ela não reatasse o relacionamento, ele entregaria o vídeo para a polícia. E foi o que aconteceu. Na época, a polícia civil classificou as agressões como crime de tortura. A tortura é uma modalidade de crime em que a gente pressupõe a prática do ato infligindo um grande sofrimento físico e mental na vítima. E pelas imagens que a gente viu e que o delegado de plantão deve ter visto, é possível notar um momento de intenso sofrimento vivido por aquela criança que estava sendo questionada, interrogada pela mãe dela, pela prática de uma malcriação dentro de casa. Essa menina, nós certamente encaminharemos ela para um atendimento psicológico, um acompanhamento psicológico aqui dentro da polícia civil, para a gente tentar entender se há alguma coisa anterior. Hoje, um ano após o crime, a vida da menina mudou completamente. A mãe perdeu a guarda da filha, que num primeiro momento ficou sob os cuidados da madrinha, que também é tia dela. Mas, após acompanhamento psicológico, a própria criança preferiu ser levada para um abrigo. O local não foi divulgado para a própria segurança da garota. Os irmãos dela, que também são menores de idade, estão sob a responsabilidade dos tios, que moram em Montes Claros. A agressora Ana Maria Teixeira Cardoso e o ex-companheiro Ricardo Caíque Ramos de Araújo respondem pelo crime em liberdade. Ela mora com a mãe e o homem na casa onde a agressão aconteceu. O processo está em andamento.